Ok, após muito sacrifício conseguimos defender a Grande Muralha. Vamos pegar a reposição. Só acho zoado que é só esse Skurgan que ataca, não vem as facções de demônios em si. Pedágio, mas não é pedágio. Confederação da Cortigia da Irmandade do Urso, apominações. Ok, o Watt sob cerco, mas já ataquei. Ah, cercaram aqui esse aqui de novo. Prenesei demoníaca, que fechou a parada. Espero não ter sido expulso do Reynland. Não, tô lá ainda. Muralha impenetrável. Esse indivíduo ergue um escudo de aço contra o inimigo. Provoca-o para tentar derrubá-lo. Depensão da hora de liderança mais 30% ao defender, liderança mais 4% ao defender, defesa do corpo-a-corpo mais 5. Ok, derrota corajosa aqui velho. É, amigos. É, amigos. Complicada a situação aqui velho. Pior que minha muralha tá danificada aqui. 91%. Cada vez que eles cercarem vai machucar um pouco mais a muralha. Mesmo que não tenha destruído nenhuma sessão da muralha, vai acontecer isso. Registrar, reporte. Daqui está... Ah! Deixa eu ver qual senhor que eu posso... Chamar para fazer os camponeses. Ah, é até Snaivrit. A quarta do Lupus fica loira. Tão ruim quanto um Juliet. Calma aí... Esse Zerksk do Felipe nem precisa de fazer, ele até assumiu isso. Vamos fazer Zhaochan. Zhaochan. Tem uma level 12 aqui já, que ela é da facção que eu confaderei. Será que eu posso nomear ela? Posso. Então... Jiao-chan está assim. Jiao-chan serão uma das responsáveis para defender aqui a... Aparadas com camponeses. Eu não vou tolerar sloth. Eu espero lojalidade, eficiência e harmonia. Eu era nascido para lutar. Ok... Jiao-ming. Já está tudo fodido aí, né amigo? Então fico com problema acampado. Os Witch Hunters dão chato sumir para os soldados que viram Skaven também? Obviamente, né? Por que não existe? Vamos lá bombardear esses Oggos aqui, para acabar com essa facção do Grizzles. Vamos lá Brisco. Vamos lá! Vamos láきます. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Me dá pum! Onde estão os dragões? Irreira, o guarda! Sorcerão de segredos! Guarda e balaço! Sem modo guarda, todo mundo aqui Espírito! Sentidos! Irreira, o guarda! Trabalha, o guarda! Canons! F***! Sentidos por trancos! Reposicionando! Marchando como um! Encontrando as caixas! Ordem e balanço! Confira a informação! Formação! Marchando como um! Formando a informação! Olhe para eles! Como o Imperador! Olhe para eles! Guardados pelos Ancestores! Trabalhando harmonia! Calma! 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 Coloca os dragões! Oh, friendly fire aí, amigo Eu adoro essa unidade de canhão de mão, eu acho que é foda Mais uma salva Isso aqui é tipo uma doze Você tem que ser mais de um tiro quando os caras soltam Não, mas não Ela sai mais de um tiro quando os caras soltam Quando você quiser desistir aí, Grizzles, é só dar um toque, beleza? Os caras soltam só de caixão Os caras soltam só de caixão Nós vamos destruir o tiro Marcha em ordem de rancos! Cêndacoca! Vem o futebol! Vem o futebol! Senyam! 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 Reposicionado! Vem o futebol! Tem que ir na rua! Pira-te-te-em-mall! Senyam! Senyam! Vem o futebol! Cônca-fe yulem! Obrigado por Ankhidrs, Senyam! Agora, não tem ninguém! Todos estão para cá! Com perfeição! Dê em carta! Vem o futebol! Eclatologista! O Celestial Faithful! A torre me acertou muito ali, velho! Essa torre aqui! Me deu muito tiro, velho! Matou pra caramba o lanceiro que tava ali, velho! Tanca aí então! Os dragões me escolheram! Warrior Crossbow! Eu vou aclamar! Glória espera! Defensa o almoço! Pronto! Ele traz harmonia! Ele me apresenta aos dragões! A luta tem ganhado! Os pensamentos em harmonia! Warrior! Qualquer coisa para o Catlé! Quais! 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 Magistrate repositioning! Canons! Order and balance! Four Caté! Dining my ancestors! Jade Warriors! Vá! Defendentes do Cathay! Vamos lá! Boa! Onde o cannon? Entendeu? Vamos posicionar! Qualquer coisa para Cathay! Eu... Eu acho que vocês estão indo, lanceros! Vai atacar o cara ali, velho! O caminho está seto! Sai! Ele para trás! Venha! A força de nossos ancestrais! Vá! Vá! Nunca se torne! Mas deve ser a fúria! Tannins! Estão indo para o Basin! Vá! Vá! Eu sou o Hale de Conhecido! Eu sou o Hale de Conhecido! Eu sou o Hale de Conhecido! Isso ajuda os meus estudos! Os Guerreiros! Se necessário! Se necessário! Não há ordem! Eu vou acalmar! Como em unicent! Celestial! E vocês vão tomá-los! Descubar os governos! Aconyte dos segreditos! цуiro de cerimão! Del eigenlijk é o 26 brands! Tentando tenemos... Aconyte dos segreditos! Enormante de ferimentos! Escolar os Typically! meaningful Largoмы Como em toys que iba parathingon far forward? Minas Oelixinas estão prontas! Defendem o rádio, marchando como um. Guerreiros, imediatamente, lutarão como um! Eu adoro um Deus, com infinita fé. Sim, verdadeiro! Sim, é verdade! Eu vou desistir de reputacionar! Imediatamente! Move como o vento! Só tem o Grizz agora? Ah, ele está vindo aí, inclusive. March em ordem de Wrax! Chen Yang nos enviou! Vem, guerreiros! Nós devemos sobreviver! Nosos Ancestors decretam! E nos faz nosso café! Manda de cidades! Take him point! Não vai fugir não! Eu sou ascendente! Show no mercy! Pega! Acerta os Goblins! Acerta os Goblins! Quem não anda? Aí é fã! Os caras não acertam os Goblins, vai ficar mirando no carrinho. Olha aí! Grizzles destruídos! Só queria uma data para saber quando vai vir o Workshop. Ainda era para estar baixando o Mod pra cacete! Balão como sempre, né? Travando aqui, porque ele é mega overpower. Seis mil de pilhagem? Eu vou pegar, velho. Aí aqui, eu tenho que fazer o quê? Não sei, deve ser ocupar ou esporar. Tem de ouro já foi. Saqueador. Missão de aliada cumprida. Beleza! Essa é a província que eu vou passar para os anões, né? Salão nobre de Grizzles. Quanto ganho de ouro? 100. Nossa, velho tá... Ninguém mais sabe os a ouro, não, velho? Salão nobre de Grizzles. Eles me dão 3 mil pôr no salão. Não, aceito tranquilamente. Por favor que os anões desse jogo saibam usar o ouro, né, velho? Tá aí, aprende com os anões, velho. 300, cara. Caramba! Caramba! Agora tem cidade dos Skavings lá na direita, só pra passar a província inteira pra eles. Aí vai ficar show de bola. Vou bufar aqui os canhões. Os arqueiros. Um hermoso aluno do que os anões. O que o soldado fica com a província? É, você não é o único que tem saudade disso aí, não, Brennan. Já falei isso aqui várias vezes, já. Vai ser um acampamento deles aqui Lançar em harmonia perfeita Meio! O Lord Shugungan reportando O Mercenário, esse aqui já li Terceiro também Cara, eu acho que eu fiz entreposto, deixa eu confirmar Mas eu acho que eu fiz sim Ah, não fiz não Caraca, se fizer em cara que a Zorn eu não posso pegar até barba longa Nossa, fiz aqui Óbvio Óbvio que eu quero barba longas Já que eu não posso jogar de anões, a gente joga de anões desse porco advogado A UAB OUAB OUAB A MENSO OUAB Ou seja, também OUAB Está 2 para a Yang, estou fazendo tecnologia do P aqui, para a Yang também. Xin, Jinping, muito valor de venda da mercadoria aqui. Com essas balanças de precisão é possível apurar o valor verdadeiro. Acho que é o máximo de dinheiro possível. Fazer coisas IN. Grande Bastion pode ir para o level 4. Passagem da SERP pode ir para o level 3. Aqui faz uma construção IN. Pode ser essa daqui. O Vale dos Titãs, eu falei que essa província que eu ia passar depois para os meus aliados ogles que estão aqui em cima. Então eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa, mas a ordem pública está bem ruim aqui. Eu só posso passar para eles se forem regiões adjacentes. Por enquanto faz essa aqui de contra-gulho, vai, para dar uma força. Vou tirar até a coleta de negócio aqui. É a corrupção dos Lanete que está me ferrando aqui. Põe um muralha aqui. Nossa, na verdade não coloca não, senão eu fali, velho. Coloca não, porque a situação está tensa. Você é seguidores? Deixa eu ver se eu consigo fazer mais algo com a cor comercial. Vou salvar minha renda aqui, vejo. Criados de Tepok, vocês querem a cor comercial comigo. A cara que cada que também quer. Hale, não se intimide com a ordem de Drenge, eles só desejam morrer lutando. Faz sentido. Ok. Alguém mais, a cor comercial. Eu não fechei a parada, meu Deus. Kislev, isso é interessante. Vamos ver com o Kislev. A corrupção de Kislev. Nós te abençoamos. Uau, mais uma vez aquela situação que sem o 1 de pagamento eu não vou conseguir aceitar. Então, por favor, aceite o 1, velho. Hum, tem essa Crede de Tepok aqui agora. Você está em guerra com uma galera, mas é tudo caos, né? Então, vambora. 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 Saudades dos dinossaurinhos. A parte boa é que agora estamos com 34 de renda. Saímos do negativo. Nossa, os homilargados é foda. Então, os que eu tenho aqui no momento estão tudo com o nome. E já tem ainda alguns na fila aqui ainda. É só resgatar. Se der para colocar, eu coloco depois. Só resgatar. Se der para colocar, eu coloco depois. Ai, que saudade dos meus mods Saudades, meus amigos Saudades O sobrenome do cara é Pica Arrogância Excelente nome, velho Pica Arrogância A quinta série pira Pica Arrogância 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 Essas crias de tepó que é coisa dos homens serpentes? Será? Porque tepó que é deus lagartos. É, aqui fodeu, amigos. Se ele trazer três stacks, fodeu muito. A vitória pica, mas vai morrer um pessoalzinho. Eu vou defender, porque se não acho que vai morrer muita gente e ainda tem um full stack atrás. Ok, torre de 1400 aqui. Belezinha. A parte boa é que vai ser aglomerado tudo no mesmo canto, então eu posso colocar os arqueiros todos no mesmo canto. E aí é dano máximo em todo mundo, né? Deixa um desse guarda aqui. Aí deixa esse guarda aqui. Esse guerreiro de Jade, eles são até que melhores para segurar a posição, por causa que eles tem essa passiva aqui da atitude defensiva. A guarda da Galã Celestial não tem, ela é mais dano mesmo. Eu vou deixar dois do guerreiro de Jade aqui na real. Se a guarda de Sambique podia ter uns carinha de canhão de mão para colocar nesse high ground e acertar os caras que estão vindo no portão, ia dar um desgraçado. Os padachinhos esperam aqui embaixo, se os caras começarem a subir, vocês vão lá para dar uma força. Só pegar aquela torre ali para ajudar a gente. Meu herói fica aqui. Esqueci ninguém, né? Eu acho. Não? Então show. Tenha confiança, porque o guerreiro é bem, sempre! Temos Trolls. Ó, uma de flecha. E tem uma multissim, velho. Tem dois ainda. ... ... ... ... ... O Cossar da Lança Cossar do Flávido O Celestial Fator Cossar do Flávio Os Flávio Os Flávio Os Flávio Entende? Está declarado O Celestial Faithful Not in Harmony Jade Warriors Jade Crossbows Saturnine Jade Lancers Celestial Fury Defenders of Cathay E lá vem os reforços da superfície E lá vem os reforços da superfície Defenders of Cathay Of course Vem os reforços da superfície 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 Caverno Pastore a ordem Imediatamente Corregindo a superfície Atacem a muralha Até agora só ta vindo Morsk Tem uma lambute lá no final É certo aí Mais que um Mais que um O Baon já ajuda bastante. Jade, Lanças! Eles vão perdoar! Próximos homens! Reposicionando! Pensões em harmonia! Os Celestiales! Morrendo como um! O Emperor espera! Obrigado! Jade Warriors! Os Celestiales! Sim! Jade Warriors! Eu vou começar! Restore o ordem! Para o Mundo! Shen Yang envolve-nos! Imediatamente! Está praticamente sob controle. Já dá para a gente voltar a acessar a muralha na direita. Então, vamos para lá. Vai precisar de a gente ali. Você vem para cá. Arqueiros, dando perfurante, vem para cá. Vem para cá vocês também. Tem que esse salteador deixar, né? Vem para cá vocês também. Então, dá para colocar outra aqui que eu acho que acertar isso ali. Talvez, talvez. Os caras me travou de um jeito de não se passar na infantaria aqui, velho da mora. Passando todo mundo no portão antes de me dar reforço. Vem para cá. A gente aqui está no portão antes de me dar reforço. Como vez que acertou o preso. Vem para cá. Seguindo. Joguei, velho. Dá um buffo nesse cara que tá lutando aqui É muito Norska, amigos, muito Norska Norska, meu lord Cavalry Warriors, set by dragons Wind and fire Chase the dragons Celestial fury Dragon guard Warrior crossbow Marching as one Esse arqueiro aqui tá impossível de se mover, velho É a terceira vez que eu preciso fazer esse caminho Se você volta pra cá que um cara voltou, velho Já viu, né Warrior crossbow Stone and steel Imediatamente Move as wind Restore seu valor Torre Torre, 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 aqui Pode ser de 900 mesmo aí, só pro cara que tá indo aí não consegue chegar, velho Dragon guard Wind and fire Set by dragon Ah, sete perto de uma monte de inferno Inferno March in ordered ranks Seeking Cathay's foes They will perish The celestial faithful Move in formation Bring in armament I'm trying, Marechal, mas tá foda No momento Crossbowman Yes Yes Mind as one Yes Warriors Order and balance Order and balance Jade Lancers Guided by ancestors Dragon guard Dragon guard We're trying Shen Yang sent us I will go Suddenly Crossbowman Astromancer repositioning Dragon guard Wind and fire I hear the heavens Drane and fire Drane warriors The celestial faithful Astromancer É muito MAMUTE, my amig Cavalry Drane are lances Cavalry Um Trane Warrior crossbow Restore order Pega os outros foodstack que está aqui na frente e atacar agora, eu não vou tomar muita água. Esse aqui foi punk. Pronto, marcha em ordem, Braxton. Praça os dragões! Que onda, dragão! 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 Claro! Entendeu? Compreendente, naturalmente! Jade, lança-os! Ele está mais longe. Aqui na direita não passou ninguém, na esquerda, quer dizer? Entendeu? Estamos mortos! Brasboa! Estão e ferro! Shen Yan envolve-nos! A Cilestia da Cilestia! Jade Warrior! Pensadas em harmonia! Estão e ferros da Cilestia! Cara, quer muita gente, meu amigo! Olha o seu cabelinho aí! Pareceu! Vamos virar aqui e ajudar aqui. Dois grupos de Trolls aqui atirando a gente! Eles nunca conquistaram! Marqueando como um! Crossbowman! Drogão! Ele me ameaça os dragões! Desistiram de possuir esse cara aí? Jain, marchando como um, traz harmonia! Jain, responde! Para o Emperor! Para o Emperor! Para o Emperor! O Oskar do céu! Ataca em unison! Harmonia! Qualquer coisa para o Tate! Muralha aqui para segurar eles de passar desse ponto. Eles estão vindo tudo desse lado aqui. Pode fazer a toa de 900 mesmo, é importante que tenha uma guerra de tiraneiros. Aqui tem dificuldade de fazer eles desistirem! Mandei um amigo! Tá realmente foda! Eu perdiço no príncipe do príncipe! Mas em ordenados! Nunca conquistam! Jain como um! Barreter de trilha brúcida! O Draco feasible! As dragrins me pedem! Para o Emperor! Minha mente está pronta. J-Warriors, o Celestial Faithbolt. Com tempo! Ordem e equilíbrio! Ataque em unison! Ataque em unison! Reposiciona! Dragão de Deus! Ataque em unison! Ataque em unison! Ataque em unison! O Celestial! Contanto que seja o Bastião que está sendo atacado. Que porra! Olha o tamanho da muralha ali, meu amigo! Até os caras subirem com uma exército inteira de flecha. Isso aqui é só uma cidade normal. Não é um grande Bastião porra nenhuma. Eu quero um mapa de mod desse lugar aqui. Isso aqui não faz jus à lenda do lugar não. Ataque em unison! Reposiciona! Dragão de Deus! Um dos caras subirem! Especiala! Despeciala! Vamos! Pra gente pegar esses fujão aí Esse aqui desistiu da vida Amigo, olha esse trecho aqui Olha esse fucking trecho da batalha É por isso que eu não gosto de esconder os corpos da batalha Eu gosto de ver depois onde foi a maior merda Esse aqui deu um pouquinho de merda Porque o tanto de troll que tem aqui Mas aquele lugar ali Nossa senhora As muralhas Eu sei que eu perco o desempenho não escondendo os corpos Mas a graça veio depois O que eles passam voando aqui Um balão do nada Um balão passando voando ali Vamos pegar a reposição urgente Vamos nos libertar Pô, a cidade principal dos anões não tem nem guarnição direito Não vai segurar o passaralho nem fudendo Povoada de subcerco Agressividade contida Os soldados das tropas provinciais de Katai São leais e numerosos Mas padecem de preparo e sofisticação Contudo o potencial dos guerreiros é vasto Basta fazer-os florescer Caravan concluída Show Aqui eu tava esperando Que essa atrição fosse me ajudar bastante Mas não tá aparecendo muito não Tem que pegar o máximo É, Yao Ming Eu preciso que você vá ajudar lá Então vamos atacar logo Se apagasse aí O seu exército do jeito que ele tá E vamos lá para a longa batalha Contra o servo de Tzint Que por algum motivo Só tem a asa do passaralho Não tem nada demais A vitória heróica Essa aqui vai ser um saco pra caralho A vitória impossível Impregnável para todos Mas o maluco Para entrar na vitória Inventa Seria um erro A perda de suas defenças Vai sufrir Para suminhar o rei Do Ligerian Controle o cristal de Lore No Labyrinth Isso vai dar-lhe um futebol E dar-lhe um suporte Menininho lindo Menininho lindo E vamos lá né Sofrer com quinhentos milhões De projetos Pensões em harmonia Jade Lanthus Comanda o canhão Já dá pra fazer um estrago Em harmonia A guarda de silêncio O cem Anxia O guarda de silêncio Jardim Dessegar Jardim A energia O cem Anxia A esponja Mausa do cem Anxia Hión Jardim Estou nessa Arroba matem Com coragem e o conhecimento bendito que os elementos sejam com você! A batalha está 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 com você! Agora o jogo é outro. Por que o diabo está atirando a você? Fale o que? Jade Bluntler. Aquele lugar está atirando a você. O que é que é o seu destino? O Ouro do Dagon! Jade Plaster! Jade Grossman! Ele está ouvindo! Ele está ouvindo! Apenas o seu destino! Apenas o seu destino! A ordem está em balance. Sem hesitação. Apenas a desistir. 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 O Dagon! Tranquilo! Apenas a desistir. 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 Eu esqueci de mexer minha bússola bérica. Agora está mega vaticais. Nas maini, algumas jaxas. Quando eu deixo na�as. Al prominente. Uma jaxas mais. Doō, do��al campeão. O bússolaためia e pesada. Vamos nos destruir. Todas as bagagens que eu colocar aqui, mas... Cinco iguais... Estimulado! Oато-elão dos esforços da superfície... Estimulados! Conta-feira! O problema é conseguir fazer isso né, pra chegar lá pra pousar, vou ter que esperar ele se espalhar um pouco mais, muito prontinho junto ali, mas o dragão sola todo mundo. Isso aqui da pra gente pegar. Xinyang Tzendaz. Stone and Steel bringing a harmonia. Guided by ancestors. Jay Clapsers. The Celestial Faithful. Muitos cidadãos! Cavalry. O que é necessário. Dragão. Guardião. Se divertindo aí e ao Mingui. Dizem que sim né. Eu... 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 Ação de meu... Ação de seu... Ele tá se divertindo muito bem esse cavalaria aqui. Ação de café. Ação de café! Ação de café. Ação de café. Ação de café. Ação de café. Eu confundi o nome dele toda hora, desculpa Nós temos essas foes Descobre os homens! Vem a gangue nos envolve! Dragão, desculpe! Eu não sei o que aconteceu! Eu estou... Você está em harmonia! Desculpe os dragões! Imediatamente, defende-se de Tateu Atacando em unison! Atacando em unison! Eu ouço o céu Até que em bastante projeto no exército é um cubo com esses caras Não tem condições não, é muito chato Meu Deus, por que você não tá atirando? Oh meu Deus Que gordo Defende-se do mundo! Entendido! Para o Emperor! Estão prontos! Ah sim Nosso Ancestor de declara que fogo com o ombro A Ciclizador Atacando Nosso Ancestor sim A Ciclizador A Ciclizador ... O Abosão Para o Emperor A Ciclizador Pega esse negócio glorificado, espere ele bater em vocês não Cavalry! Trabalhando harmonia! Dragon God! Cavalry! Os dragões estão em si! Ataca em unison! Dragon God! Cavalry! For the- Limit is required! Crossbowmen! With pride! Grand cannon! They will perish! Uau, meu peirão foi no melee! Mesmo estando em modo guarda! Eu odeio isso, mano! Cavalry! Que posiciono! Longo alcance que gosta de ir no melee, velho! Você põe no modo guarda não adianta nada! Não, eu vou ali, melee! Eu vou melee! Melee eu consigo acertar! O pior é o cara debandando nos desertos do caos! Você vai correr pra onde, amigo? Tem pra onde foi! They will perish! Seeking Pater's woe! Cavalry! A mind is ready! Ataca! Ataca! Tchau! Tchau! Calmen! Jade-Planter! Eu tenho um! Com seu lugar celestial! Nunca destrua! Sobra a vida do meu dragão para a luta final, já vai ser um milagre. Está bem assim mesmo, às vezes você manda a unidade atacar, por algum motivo ela sai correndo para trás, sem nenhum motivo. Está tudo meio muito louco. Vai para a vida, vai cair. Vamos! Jade Lanthus! Restore order! Our ancestors decreed! Mines as one! Death is freedom! Frost woman! Celestial fury! Vim e fogo! Defendentes do Café! Cavalier! Move como nós! Centro por dragões! Defendentes do Café! Trabalhando harmonia! Vim e o Tiro! O céu está esperando! Astromancer reposicionando! Trabalhando harmonia! Shen Yang nos envolve! Cavalier! Guided by ancestors! Reposicionando! Shen Yang nos envolve! Shen Yang nos envolve! Stone and steel! Warriors! Move in formation! Grand cannon! Move as wind! Move as wind! Move as wind! 頭! Come on! mbane cold! Sérgio! Se a reforma está cheia das armas! Fire! O melhor barulho de canhão do Warhammer 3 é desse aqui, velho. Não tem como, velho. Se procurando os foes de Cathay. Apenas o armazenamento e o armazenamento. Peçados de Spearman, enviados por dragões. Se procurando os foes de Cathay. Chamorro de combines o líng. Más um dos leitores. Más um dos leitores. Más um dos leitores. Más de direção. Ft-se. Más um dos leitores. Más um dos leitores. Nós nos abençoamos! Eu preciso de uma arma! Só dando bala, velho! Cavalry! Shenyang Zendusk! 4 Cáteres! Shenyang Zendusk! Shenyang Zendusk! Cois... Radies the Dragons! Sent by Dragons! Move information! Minha testa começa! Encontre a harmonia! Jardim Warriors! Encontre-nos! Keep listening! Marche em ordem! Cavalry! Já está todo mundo andando, né? Já está todo mundo morrendo de cansaço. Vá dançar no verso! Espero que vou ir para a verdade! Parece que eu vou segurar que o seu avião não está muito bem não! шim! O avião está na escapulidade! Vamos conseguir um golpe na escapulidade! A vida é uma escapulidade! O cavalo ali pode esperar aqui Você volta Ele ta ocupando a parada ai então Tem quase certeza que vem a galera daqui O daqui Acho que daqui também vem né O que temos ai de reforço, calma ai Foguete lixoso, ok vamos chamar o foguete lixoso Foguete a bateria Defendentes do Cathay, cavalo Acabou de deixar o cavalo ali na melee aqui O cara que nasce ali Foguete o cavalo ali Xen Yang nos envolve Xen Yang nos envolve Foguete a bateria Foguete a bateria Atacando a unicone Foguete a minha ancestors O cem ex-cernos O celestino O cem ex-cernos Lá pegaram o cem ex-cernos glorificado ali O que é isso? Parece que ele está na estoura Eu vi... Vem... Vem... Calons! Três galas! Trabalhando harmonia! Os Celestiales! Os Celestiales! Os Lanças! Os Lanças! Os Celestiales! Cavalry! Celestial Furi! Vem como um! Vem como um! Defendentes do Café! Por um Decreto Celestial! O Café! Atirando como um! É só o turno selecionado! É uma beleza! Ai ai... Ok... Eu... DRAGON GOD! Naturalmente! DRAGON GOD! Os Lanças! DRAGON GOD! Vou ter que mandar vocês ali porque... Na situação estatística dramática... DRAGON GOD! Vem... 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 DRAGON GOD! DRAGON GOD! DRAGON GOD! Vem... 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 Acho que ajuda um pouco... Se bem que chegou aqui a Cavaleira do Caldo... Por isso vocês estão apanhando tanto... Marquecendo como um! Vem... Vem... Quero usar essa invocação aqui, mas vai ser necessário. Para de voltar, eu mandei vocês saírem que vocês estão voltando. Apenas por dragões! Praia os dragões! Cavalaria! Xen Yang! Nós procuramos novos inimigos! Mines como um! Para o Emperor! Fim em seguida, não que nem o seu inimigo. O meu inimigo é o inimigo! Eu não posso nem regenerar mais vida! Tá louco cara! O meu inimigo é muito ruim, voe. Lembra que eu vi um monte de fantareia com o de Ordem para avançar em cima dos caras aqui? Todo mundo parou! Ajuda a ler bastante essa situação! Está tomando um exército inteiro de projéticos! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou funcionar! Celestial Fury! Mestre de Azea! Azea, mostra o caminho! Mestre de Azea! Informação! Onde estão os dragões? Imediatamente! Dragão guarda! Guidado pelos Ancestores! Guidado pelos Ancestores! Mestre de Azea! E eu tenho o guarda! Reposicionando! Move-nos para o vento! Estão e ferro! Mestre de Azea! Mestre de Azea! Os caras não pegam isso aí Se procurando os caras de Kataeus! Vai embora que você está na mesa de Bugara! Mestre de Azea! Mestre de Azea! Mestre de Azea! Reposicionando! Move-nos para a formação! Move-nos para a formação! Move-nos para a formação! Vou mandar essa galera embora também! Vou mandar vocês embora também! Todo mundo está machucado aqui! Após da metade, vaza! Shen Yang é fãs! Desenvolvendo! Nós podemos os erradicar de fora! Dragão guarda! Com um trigo infinito! Move-nos para a formação! Shen Yang é fãs! Chegaram mais esforço! Vendendo mais esforço! Amém! Vendendo mais esforço! Há harmonia! Vendendo mais esforço! Vendendo mais esforço! Vendendo mais esforço! E o som é você! Vendendo mais esforço! Torço no Drágon! Eu ouço os céus! Os céus me guiam! Quero ver os caras fãs do passaralho aí. Os caras falam que o passaralho é melhor deus. Quero ver essa galera falando que o passaralho é melhor depois de tentar invadir o reino dele. Vai todo mundo ficar puto e se converter para outro deus, com certeza. Quero ver quem vai ter coragem de vir na minha live depois de jogar o jogo e falar que o passaralho é legal. Ele é legal. Tânons! Vendores do café! É legal quando você vai ter copiado por um ônibus, né? Mas isso não vale. Você não joga aí, Fred. Isso não vale. Eu estou aqui esperando a minha galera segurar então estou sem pressa de ir para cima deles. Já deu meia hora de batalha só e eu estou no segundo nível. Geralmente a média de batalha é de 30 minutos agora. Fácil na batalha! Fácil na batalha! Eu não quero o meu outro cavalinho, velho. Camarim! Para o Emperor! Atacando unidos! Eles vão periferir! Eles vão periferir! Os cavalos! Eles vão periferir! Senhor de Shenyang! Ordem seu cavalinho! Eu vou para você! Matem o cavalinho! Dragão Guarda! Para o Dragão Mundo! Sentido por dragões! Voltando por uma vez! Reposicionando! Cavalaria! Shenyang nos envolve! Estou surpreso! Parabéns o Dragão! Com grande orgulho! Estou compelado! Estou compelado por um inimigo! Estou compelado por um inimigo! Estou compelado por um inimigo! A Stafford-se Adem 있! A Escritura do Dragão! A Espírito da Espírito! Estados Unidos! Adem! A minha mente está pronta! Um corço claro! Nós estamos lá! Morra, passaralho, imediatamente! O bicho totalmente coromado, brilhando! A guerra do Jardim, avaliado! A batalha do Drakens! A bateria do Jardim, o rei do Jardim. A batalha do Jardim. A batalha do Jardim. A batalha do Jardim! A batalha do Jardim! O Jardim está esperando! Foi? Foi. Marcha em ordem de rank. Reposicionando. Trabalhando harmonia. Claro. Reposicionando. Shen Yang nos envolve. Marcha em ordem de rank. Pensos em harmonia. Dragão. Ainda, os fãs sacrificam eles. Com certeza. Ordem e equilíbrio. Apenas traga. Pensos em harmonia. Move como o vento. Sentido por dragões. Marcha em ordem de rank. O vento. O vento. Apenas traga em ordem de rank. Apenas traga em ordem de rank. J.Crospo. Vai! Apenas traga. Apenas traga. Mexa como o vento! Restore o ordem! Atire! 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 Metal e fogo! Jade Crossbone! Cavalry! Sorte e harmonia! Trabalhando harmonia! Atire! Atire! Ah, eu falo Miau Wing de novo! Miau! Mano, é que eu falo Zao! Eu não sei falar Zao! Zao Ming! Eu falo Zao, Miau! Sei lá, velho! Não sou fluente em chinês! Me desculpe! E o caixão! E o caixão! Pensando em harmonia! Enfimando os foes de Cate! 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 Dragons! Dragons! Fade de Cate! Fade de Cate! Tannins! Dragons! 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 Reposicion! Spears! White-Hand-White! Warrior Crossbone! Dragons! 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 Defendentes do Café! Dragons! Duas pedras! Dragons! 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 Estrela e o vaso! Travam harmonia! Dragons! 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 Defenda o reino! Para o Emperor! Capri! Harmonia! Para o Moon Dragão! Para o Reino Unido! Para o Reino Unido! Reino Unido! Atenção! 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 Para o Emperor! Atenção! Para o Reino Unido! Para o Reino Unido! Atenção! Dragondarras! Celestial Fury! Atenção! 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 Você pode vir para cá também. Vou evitar evitar de usar as minhas unidades sem esse reforço, mas não vai rolar. O demônio ainda está lotado de vida. Meu Deus do céu. Nunca se derrubou! Cade Crossbow! Sentido por dragões! Vem para cá! Caterine! Defenda o Reino! O coração do morto! O coração do morto! Jogar um cometa aqui nesses dois ali em cima Piruleta, piruleta Onde você está piruletando? Mais um Terra-4 Sentinela, vai maluco aqui, ele morre O mundo inteiro brigando com ele, o cara não morre O armador dele de novo Aqui dá um debuff nessa galera que está brigando aqui O mundo celestial Dragongar, entendido? Harmonia! O milagre do mundoник? O alchemista? Supremo! O cara quase vai matando os meus dois Terracotas que dá ali brigando já. Aqui foi tudo. Essa batalha Zhaoming vai tirar férias. Master of Azir. Astromancer reposicionando. Eu vou voltar. Um curso claro. Sim! Cidência! Elemental! Estranho e ferro! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Eles vão morrer! Celestial! Fúria! Brincade de harmonia! Guidado pelos Ancestors! Jade Lanthus! Sentido pelos Dragões! Eles se levantaram! Estranho e ferro! Estranho, seu reino vai! Estranho e ferro! Espera por você! Espera! 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 Escreva os tempos! Por que você não morre, amigo? O cara deixou muito forte esse campeão, muito forte. Por que você não morre, amigo? Por que você não morre, amigo? Caraca, meu amigo! Vai, pokebola! Você jogou na facção de Corny, você precisa matar o campeão de Corny? Precisa. Para qualquer facção, qualquer deus. Persez. 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 Beleza! Pega a reposição. Vamos de cutscene. Não está morto. A pereza ainda cria a vida. Claro. O sangue de Deus para romper uma cura. Muito bem, eu fui preso no shadow. Finalmente, meu corpo volta. Fleta para descarar, pequeno demon. Quando eu estou livre, você saberá o reino de um gado. Os fundos da Forge são fortes, e você cresce forte. A nossa jornada não está completa. O Lord of Shadows é um shadow não mais. Com sua curva, ele pode perseguir seu desejo de enxergar a revenge e dominar o mundo. Não é bug isso ai não. Isso ai sempre teve. Muito bom. Outra alma é a nossa, contada dentro do Tome de Fates. Seria muito mais fácil, se pudermos coletar a essência de qualquer demon. Mas uma verdadeira alma vem apenas daqueles com origens mortais. Isso é por isso que precisamos slayar os princes daemon. Para a sua espécie de soul. Não importa o quão maluco, vem de uma criatura que antes era mortal. Então, para completar essa grande tarefa, precisamos huntar dois mais princes daemon. Ok, Contileron, será feito, vai deixar. Será feito, vai deixar.